Quem mediu as águas com as suas mãos? Quem contou o pó da terra e pesou os montes? Quem guiou o teu espírito? Quem conselhos deu a ti e com palavras fez a terra E as sustentas em suas mãos? Oh, Deus, tudo existe para a sua glória Oh, Deus, tudo existe para te dar louvor As nações para Ele são como uma gota d'água Como o pó soprado ao vento são as ilhas para Ele Quem fundou o universo e as estrelas estendeu Com o que compararemos semelhante a quem tu és? Oh, Deus, tudo existe para a sua glória Oh, Deus, tudo existe para te dar louvor Oh, Deus, tudo existe para a sua glória Oh, Deus, tudo existe para te dar louvor Levantai ao alto os olhos e vê de quem criou O infinito é seu próprio ser, mas eu me lançarei O infinito é seu próprio ser, mas eu me lançarei em te conhecer Oh, Deus, tudo existe para a sua glória Oh, Deus, tudo existe para te dar louvor Oh, Deus, tudo existe para a sua glória Oh, Deus, tudo existe para te dar louvor Por séculos, por séculos, amém, amém Pelos séculos dos séculos, amém, amém Pelos séculos dos séculos, amém, amém Pelos séculos dos séculos Amém, amém Eternamente Para Ti, Eternamente Para Ti, tudo o que existe Para Tua glória Oh, Deus Tudo existe para a Sua glória Oh, Deus Tudo existe para te dar louvor Oh, Deus Tudo existe para a Sua glória Oh, Deus Tchau 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 Tchau